Oficial, campeão da liga nesta temporada, festa em campo, quem veio com o primeiro, ganha excelente, nos pontos corridos ganha o melhor, e é por isso que esse título é tão merecido, a visão era sendo o primeiro da liga, visão cumprida, sensação de dever cumprido, espetacular, agora o que mais é que comemorar, com aquela sensação de dever cumprido, Será que o primeiro tá, agora? Só na última temporada, a última temporada, o primeiro, a mais suprido, chega o grande momento, que depois de tanto tempo, rodada, rodada, o primeiro tá lá no dia campeão, todos os jogadores já juntos, aí, todos são ditantes felizes, se abraçando no pódio, vai subir a taça, e você comemora com a gente, Matheus, aí, vamos ver se a câmera do 3, é o que é isso, cara? Por tanto, por tanto esforço, por tanta dedicação durante essa campanha. É momento de aproveitar sim, Vilani, tem que comemorar mesmo. Pô, tá, tá mais bonito que eu me pedi depois da primeira vez, ó. Viva, viva, né? Pô, eu achei que não ia conseguir, cara. É a segunda hora que eu tava muito difícil. Eu tava nem classificando com a primeira vez, ó. Ele começou a olhar. Vamos nessa, vamos juntos. Na comunhão do time, com a arquibancada, arquibancada com o time. Eu não ouviu jogar, não precisa se forar, né? Chega a hora de comemorar, Caio. Festa linda, Vilani. A torcida jogou junto. Essa taça é dela também. Olha que festa bonita. Tem mais é que comemorar mesmo. Tá todo mundo de parabéns. É legal, né? O cara despejando, né? Bem mais realista aqui. Eu vou ter...